Eita que tanta mulherada é essa querendo dançar a rocha que hoje te vê A rocha, 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 ela gosta de arrocha Ela se movimenta pra lá e pra cá Atrás de homem pra dançar, pra lá e pra cá Essa mina é agitada, quando toma uma cantada Elas começam a mexer, elas começam a mexer Essa rosa é a novinha, ela brilha como ouro Se te chama pra dançar, tu não fica com vergonha É o som da minha sanfona, que você vai rebolar É o som da minha sanfona, que hoje tu vai dançar Segura a pia A rocha, 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 ela gosta de arrocha A rocha, 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 ela gosta de arrocha Elas se movimentam pra lá e pra cá Atrás de homem pra dançar, pra lá e pra cá Essa mina é agitada, quando toma uma cantada Elas começam a mexer, elas começam a mexer Essa rosa é a novinha, ela brilha como ouro Se te chama pra dançar, tu não fica com vergonha É o som da minha sanfona, que você vai rebolar É o som da minha sanfona, que hoje tu vai dançar Eita É o som da minha sanfona, que hoje tu vai dançar É o som da minha sanfona, que hoje tu vai dançar É o som da minha sanfona 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 Obrigado.